Música Bom dia em dia, boa tarde, papasangas, papasulu Estacionado já na frente do hangar da hora A gente tem a informação papá e o outro pacote É, a gente agora é de parar com a pior, o outro pacote ou o outro Aguarda a hora e o outro pacote ou o outro Música 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 Música